Música Cal, cal bonito, simples, significa a natureza que está tudo verde, e vamos continuando, nossa trifecta, fresquinho, gostoso, vamos continuando, nossa caminhada, né? Nossa beleza, a natureza é linda demais, muita beleza, no sítio, aonde os avóis nasceram, gravou, e lá, essa é só lembrança. Obrigado, sítio. Música 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 Lindo, muito maravilha, tudo verde, aqui, aqui é a casa, e aqui é o sítio, aonde os meus avós me viram, Música 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 O meu filho do Rio, 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 do Cid Carvalho, os vinhos moram na rua. É uma casa, é uma casa. Amém. 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 é gostoso eu se sinto bem para a natureza eu fico se sinto uma pessoa aliviado do corpo tudo você está dentro da natureza é muito importante sai todos os problemas vai se usando o lajeiro e assim você subir lá e aqui os pozitos que está se vendo agora agora é verde mas que não tem eu vou por aqui por dentro de uma planta aqui aqui está abrejado, é consumado que lindo tudo verdinho aqui dá uma plantação enorme demais uma plantação gostosa e plantava aqui, plantava arroz antes assim meu avô falava né que era abrejado, água escorria aqui vamos chegando aqui no lajeiro agora bora ver se eu consigo subir né ver se eu consigo subir aqui é difícil mesmo, deve ter um pequinho, ali tem água continua chegando em cima do lajeiro é interessante não acumulou muita água por causa de que tem um vazamentinho ali na frente e esse esse outro tem que segurar alguém também e vamos mais pra frente algo que não acaba mais algo que não acaba mais algo que não acaba mais bonito muito bem muito bem vamos lá para o final ainda tem entrada aqui deixa eu ir lá embaixo lá pra ver um pouquinho pra mostrar a vocês vai lá no final lá do pé aqui a matureia você tem aqui pertinho de matureia então obrigado Deus dá a saúde para mostrar essas belezas, Deus dá coragem e dá as forças para todos Eu vou ali na foto, eu vou lá, gente, só vocês têm uma riqueza, uma riqueza dessa dica, assim, não é perdido, né? É uma... porque a maioria das pessoas, tudo casada, os mais velhos, o dia a dia É uma... porque a maioria das pessoas, tudo casada, os mais velhos, o dia a dia Não sei quantos estão naением de água pega, mas eu perco a minha O colageiro, aonde meus avós moraram e criaram seus filhos. Meu avô nasceu. Vou ter uma descida aqui. Descila aí embaixo. Meio alto aqui. Um obstáculo. Por exemplo, as ferramentas adequadas para a lição da vida do pé. Descila aí embaixo. Então é isso aí, pessoal. Já desci de lá. Gostei a vocês. Então, se gostou, se inscreve nesse canal. Obrigado. Fique com Deus cada um de vocês.